E aí negada, sejam todos bem-vindos ao canal do Tarjado Negado, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, tá? Vai ser um vídeo especial Estamos aqui em Aparecida e eu Após a filmagem com o drone Estava procurando um áudio bacana Para soltar aí de fundo Então eu tive a ideia de fazer o download da missa Que estava rolando na hora da filmagem Da Basílica E nessa área da Basílica É ponto de apoio Na área da Basílica de Aparecida Então vai ficar rolando o áudio da missa E já peço que vocês deixem um like Se inscreva no canal do Tarjado Deixa um comentário aí Dá um feedback se gostou, se não gostou E o vídeo é esse aí pessoal Um abraço Deus se relaciona conosco Se relaciona conosco através de seu imenso amor E sua misericórdia E sua misericórdia infinita Nos libertando de nossas fraquezas Acreditemos nesta graça Amemos o Senhor Para sermos compassivos uns com os outros E termos também em nossos corações Palavras, sentimentos e atitudes Que nos façam Que nos façam perdoar Aqueles que nos ofenderam Revelando assim ao mundo A ação da bondade divina Que sempre perdoa E gera a paz Na alegria de celebrar Vamos acolher a procissão de entrada A equipe do altar Os concelebrantes E o presidente desta Santa Missa O nosso querido arcebispo de Aparecida Dom Orlando Brandes Cantemos todos Música Em coro a Deus louvemos Eterno é seu amor Pois Deus é admirável Eterno é seu amor Por nossas maravilhas Louvemos o Senhor Por nossas maravilhas Louvemos o Senhor Criou o céu e a terra Eterno é seu amor Eterno é seu amor Criou o sol e a lua Eterno é seu amor Eterno é seu amor Por nossas maravilhas Louvemos o Senhor Por nossas maravilhas Louvemos o Senhor O Senhor Eterno é seu amor 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 O Senhor, por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor, distribuiu a vida, eterno é seu amor, na planta, peixe e ave, eterno é seu amor, por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor, por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor. Irmãos e irmãs, celebremos sempre com fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Confiantes no perdão ilimitado, vamos agora cantar pedindo perdão, mas com a disposição de perdoarmos nossos irmãos. Cantemos. Confesso a Deus, ai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei, por pensamentos, teus palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos santos e anjos, e a vós, irmãos, eu peço que rugueis. A Deus que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade Senhor, piedade Senhor, piedade Senhor, piedade de nós. Piedade Senhor, piedade Senhor, piedade de nós. Piedade Senhor, 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 Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, Vós que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tem de piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, Criador de todas as coisas, vouvei para nós o vosso olhar, para sentirmos em nós a ação do vosso amor. Fazer que vos servamos de todo o coração, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Eclesiástico. O rancor e o rancor, o rancor e a raiva são coisas detestáveis. Até o pecador procura dominá-las. Quem se vingar, encontrará a vingança do que pedirá as severas contas dos seus pecados. Perdoa a injustiça cometida por teu próximo, e assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. Se alguém guarda a raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Se não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados? Se ele, que é um mortal, guarda rancor, quem é que vai alcançar perdão para os seus pecados? Lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Pensa na destruição e na morte e persevera nos mandamentos. Pensa nos mandamentos e não guardes rancor do teu próximo. Pensa na aliança do Altíssimo e não leves em conta a falta alheia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Pois Ele te perdoa toda a culpa.